À medida em que a safra de soja, a safra de verão no Brasil tem sido colhida, os produtores de milho avançam com o plantio da safrinha do cereal. Essa mesma chuva que atrapalha os trabalhos de colheita da oleaginosa também tem empatado os trabalhos do campo na semeadura do milho. A Nadiara conta pra gente agora como fica o clima então para as áreas produtoras do cereal. Os produtores de milho, segundo a safra, avançam com o plantio em boa parte do interior do Brasil e também na região sul. Em algumas áreas a chuva em excesso tem sido um problema e tem atrapalhado as atividades no campo, como é o caso do Mato Grosso, onde choveu de forma expressiva nesses últimos dias. Mas por outro lado, a chuva tem garantido índices de umidade no solo bastante elevados em boa parte das áreas produtoras. O índice de umidade no solo está mais elevado entre o norte e o nordeste, onde a chuva foi mais intensa nos últimos períodos e também aqui em partes de Mato Grosso, Goiás e algumas áreas do leste mineiro. Na região sul, mesmo com a chuva um pouco mais irregular, os episódios de chuva ainda tem garantido bons níveis de umidade no solo, desde o noroeste gaúcho até o interior paranaense. Agora, nos próximos cinco dias, vai chover ainda de forma intensa entre Mato Grosso, norte do país e partes do nordeste. Mais uma vez, a chuva em excesso pode atrapalhar as atividades de plantio do milho segundo a safra em algumas áreas de Mato Grosso. Nas demais áreas do centro-oeste, do sudeste e também na região sul, há previsões de pancadas mais irregulares de chuva. Ou seja, isso pode se refletir no declínio da umidade no solo, mas por outro lado, favorece o avanço das atividades no campo, em especial o plantio do milho segundo a safra. No segundo período, entre os dias 19 e 23, agora do mês de fevereiro, a situação não muda muito. A chuva perde um pouco de força sobre Mato Grosso e isso volta a beneficiar as atividades no campo, mas ainda assim, os maiores volumes de água continuam concentrados entre o noroeste do estado e a região norte do país. Enquanto isso, entre Mato Grosso do Sul, Goiás, no sudeste e também na região sul, são esperados episódios de chuva, mas de baixos volumes acumulados e alternados com maiores períodos de melhoria. Isso favorece o avanço das atividades no campo, mas também pode se refletir no declínio da umidade no solo. Então, vamos lá.